Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Eu sou a Lise, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos dar seguimento aqui aos preparativos para o aniversário das crianças, né? Das crianças, né? Ariel 18, Larissa 13 já. Nossa, tão enormes. Mas vão ser sempre minhas crianças, né? Então, eu tô fazendo os preparativos todos em casa e eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu tive que dividir e ia fazer tudo no vídeo, mas aí já ficou... O primeiro ali já ficou com 20 e poucos minutos. Então, ia ficar muito longo se eu fizesse tudo ali. Então, eu vou dividindo eles ao momento que eu acho que fique melhor pra vocês assistirem e entenderem também, tá? Então, bora pro nosso vídeo. Tchau! 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Não adianta Não tá muito afim E aí Aí tem esse aqui Da NBF E aí E aí As forminhas A gente vai colar E aí E aí Esses aqui E aí 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 E aí